Ah, Lequina! Hã? Quem é que tem um moleque berrando ali no telhado? O quê? Eu tô berrando porque eu quero um papai e uma mamãe! Ah, sai fora, moleque! Vai procurar o que fazer! Que é o filho do Homem-Aranha, tá querendo o que com flash, doidão? Volta aqui! Volta aqui, bebê! Ah! Tá bonitinho! Ah, Lequina, você é muito bonita! Poderia ser minha mamãe! Ah, como ele é uma gracinha! Vem aqui, bebezinho! Ah! Bebezinho, você é tão bonitinho! NÃO! Ai, que isso! É pra aí, vai pra lá! Toma praga! Sai daqui, bicho feio! Eu ia te bater na mamãe! Toma! Ah, você bateu na mamãe! Agora você vai se ver comigo, seu otário! Eu vou te matar! Ela não é sua mamãe nada, seu maluco! Volta aqui, bebê maldito! Vai, Bebê! Olha aqui! Mamãe, vai de fora! Toma! Toma com isso! Toma aqui, bebê maldito! Você é uma pessoa gentil e amorosa e tem um coração bom! Ah! Ah, Lequina, não é isso, Lequina! Você não entende! Um filho vai acabar com a nossa relação! Você vai dar toda a sua atenção pra ele! Vai esquecer de mim! Não entende! Não entende! Lógico que não, meu amor! Jamais! Você é um flash, né? Lembra? Aqui que não, ó! Não entende! Toma aqui! Não entende! Olha aqui, deixa eu falar uma coisa! Palavras machucam! Você não confia na sua masculinidade! Machupeta! Ah! Entrou em uma cara! Eu quero ser um alfa! Vou ter que assistir muito o vídeo do Bra! Eeeh! Galera, olha aí que brincadeira sensacional que tá acontecendo aqui! Eu nunca falei essa palavra sensacional! Eu acho uma palavra muito ridícula, mas de tanto esse lesado falar, agora eu falo! Galera, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três vídeos todos os dias! Então, tamo junto! Agora, bora pro vídeo pra ver se essa família do Flash com a Arlequina, ou se a Arlequina, né? Que é o personagem que chama mais atenção na thumb, vai acabar adotando o bebê Homem-Aranha nesse vídeo! Então, bora ver se tá aí! Pô, pessoal! Flash! Tá fazendo palhaçada no meu vídeo, né, seu vagabundo? Toma aqui, vagabundo! Toma aqui! Tá parecendo aquele cara do Hulk! Vocês não parem com isso agora, tá? A gente vai ser uma família que era você, sem que era você não, tá no Flash! Tá escutado? Você não me provoca não, hein? Mas que bosta de família é essa? Ai, que bosta de família é essa? Ai, a Arlequina, para! A nossa família é bem bagunçada, né? Porque um Homem-Aranha é um Flash e uma Arlequina! É! Nada a ver uma coisa pra falar! Vou preparar de reclamar, senão você vai ficar... Ih! Internet lixo! Internet! O que aconteceu? O que é que caiu? Não! Eu acho que foi... Foi um idiota... Foi um idiota que me encheu no meio! Ah, droga! Foi um idiota que me encheu no meio! O que aconteceu? Ah, galera... Tá mentindo na pele! Galera, agora eu vou fazer um corte no vídeo, porque o Flash tem que fazer uma viagem de multiversos até chegar ao multiverso, onde o seu filho adotado, Homem-Aranha e Arlequina estão! Então, bora lá! Ah, uau! Olha aqui o Flash! Ha, ha! O que que devemos fazer? Que devemos fazer um... Um negócio em família! Sei lá! Um passeio em família! O que que vocês acham? Uhu! Eu adorei o Flash! Um passeio em família, meus amiguinhos! Assim, ó! Uau! Uau! Ele vai crachar de novo! 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 Ai, olha aqui pra você, ó! Se eu ficar usando o menu e ficar crachando, eu vou ficar bolado! Eu não sou! Ah, eu vou arrumar um carro pra gente aqui agora! Já que meu papai é um cocuzento! Cocuzento é você, moleque! Praga! Eu tenho que usar o muito melhor! Uau! Eu vou aqui atrás! Vai atrás, mamãe! Que o papai aqui vai dirigindo! Não! Fala pro papai! O papai vem aqui atrás com a mãe! Ai, amor! Que pacuça é essa, hein? Uau! Pessoal! Olha que doideira! Nós estamos aqui no meio do aeroporto! Agora eu vou botar aqui dentro! Que vi! Vou soltar vocês no baixo! Não escutam! Amor, eu adorei te beijar! Ai, droga! Ai! Ai, meu batom! Meu batom borrou! Ai, que vergonha! Vocês ficam beijando aqui! Você acha que essa bacharia toda vai ficar fazendo na frente do bebê? Não, não! Você não tava vendo, né? Isso que eu falei! É por isso que eu não queria ter filho! Toma! Ai, esse papai é maluco! Ele quer me matar, mamãe! Ai, eu adoro helicópteros! Eu vou andar de helicóptero! Nossa senhora! Eu que vou dirigir! Vem, bebê! É, não vai não! Eu não sei dirigir! E eu vou dirigir! Ela não sabe dirigir, bebê! Ela vai dirigir, bebê! A gente vai morrer, bebê! A gente vai morrer, bebê! Não, mamãe! Que isso? Ah! 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 A gente vai morrer! A gente vai morrer! Ai, a gente vai morrer! Pim, pim, pim! Pim, 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 pim! Atenção! Alerta vermelho! Seu helicóptero está sob ataque! Ai, meu Deus do céu! Ataque do quê? Ai, meu Deus do céu! Ai! Estamos aí, mamãe! Não! Ah! Explosãozinha! Ai, esposão! Ai, meu Deus! Vocês são malucos! Cadê meu Deus do céu? Meu Deus do céu! Falaram que invadirem! Sai daí, Bolsonaro! Vem, vem, vem! Entra aí, entra aí! Entra aí, mamãe! Eu tô aqui tomando um banho! Eu roubei o... Eu roubei o carro do vice-presidente! Bebê! Bebê! Vem aqui! Você já viu um veado? Vem aí, morão! Veado? Eu tô vendo papai aqui! Mamãe! Vem aqui, bebê! Tem um veado aqui! Mamãe vai mostrar pra você! O bichinho veado! Eu vou jogar minha teia na senhora! Quer ver? É um alce, idiota! Ali, ó! Não! É um veado! Ai, ele fugiu! Não! Eu espanto, veados! Mamãe! 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 Cadê o papai? Tá aqui! Ele veio na ciclovia do tempo! Ai, que delícia! Nandar nesse rio geladinho! Broder! A gente não fez nenhum projeto em família! Eu tô nervoso! Pistola! Eu acho que nós devemos fazer alguma direção na nossa jornada porque tá muita vásia, pessoal! Quer saber? Eu que é um maluco e eu vou acabar com a raça de vocês! Na verdade, eu era um bebê terrorista e agora eu vim plantar essas coisas aqui em vocês! Ele é o Paulinho louco! Não! Corre! Meu bebê terrorista aqui! Toma! Toma! Odeio vocês! Odeio vocês! Peraí! 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 Já sei! Deve ter sido alguém que amaldiçoou ele! A gente vai ter que destruir o auto-topos! Corvo! Foi um doutor auto-topos! Eu acho que ele é uma criança mal-educada e precisa levar os pastetes! Nossa! Você é contra a lei! Você é contra a lei! Alicina! Você vai ser presa! Para de ser malcri... Ai! Eu acho que você morre! Eu fiquei bonzinho! Fala papai! Eu vou estudar aqui da nossa casa! Tá vendo? Mamãe! Isso nunca funciona! Como é que aqui funcionou? Aqui funciona porque aqui não é o mundo real! Né papai? Ah! Agora tá explicado! É que eu lavo a louça! Eu vou lavar a louça mamãe! Isso! Porque senão vai levar mais no bumbum! Ai! 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 Mamãe! Que Deus do céu! Ai! Ai! Amor! Amor! Peguei! Ai! Toma você também! Toma! Ai! Amocinho! Eita! Galera! Apesar de toda brincadeira e bagunça que a gente fez aqui no mundo do GTA V! Eu espero que vocês tenham se divertido aí assistindo esse vídeo! Foi uma completa doideira! Cada um mais louco que o outro atirando, brincando, divertindo, aberto e falando um monte de bobagem! Mas tamo junto e até a próxima! Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti